Olá MP aqui do Hactus Cache, vamos equipar uma mão de Traxos dessa vez, contra Saskia. Jogar terreno virado e passar. Infelizmente a gente não tem um ramp aqui, quer dizer, dá pra baixar o Traxos no turno 3, mas eu não quero me desfazer de um terreno só pra isso. Baixar isso aqui no turno 3, turno 4 Traxos, turno 5 Skull Camp no Traxos. O oponente tá de Saskia, basicamente dobra o dano quando me ataca, qualquer criatura dele na verdade. Então isso aqui sozinho já vai dar 6 de dano a cada turno, e é vigilância e ímpeto ainda. Temos não deste mundo. Então isso aqui eu posso jogar de graça se visar uma criatura com poder igual ao superior a 7, que é o caso do Traxos, perfeito pra ele. Posso baixar ele e ficar de boa, protegê-lo com isso. Não vai proteger de Mass Removal, mas Spot Removal tá coberto. Eu tenho uma carta pra desvirar o Traxos, que é isso aqui. Depois, só Deus sabe. Mas eu vou comprar essa daqui, é que tem uma quantidade razoável de cartas de custo mais baixa, e uns equipamentinhos também pra desvirar o Traxos. O oponente vai de 7 land de pobre. Eu vou de Skull Clamp, não, não vou baixar Skull Clamp não. Vou guardar pra desvirar o Traxos. Próximo turno, ou é isso, ou é isso. Depende se eu comprar terreno. Se eu comprar o quarto terreno, aí eu baixo isso aqui, porque aumenta a chance de vir um equipamento que eu possa... Que faça diferença mesmo, tipo uma espada da animista. Rampante Growth. Tá completando aqui os terrenos básicos certinhos, ok. Vamos pegar Skyscanner então. Próximo turno, terreno. Quando a gente tá lendo, é simplesmente entra em jogo e compra uma carta. Não tem nada demais. Próximo turno, Traxos. Turno seguinte, provavelmente, Pio Greenzai. Desvirar Traxos, ataca e depois do... Perdão, Skull Clamp. Equipa. E ataca, depois do ataque, Pio Greenzai. Se eu vou equipar ou não, depende muito do que ele tiver na mesa e se eu tiver acesso a uma mana também. Talvez seja melhor baixar o Pio Greenzai antes. Mais eficiente, assim, né. Não muda muita coisa, porque ele mata em sete ataques. Em três ataques. Sete, quatorze, vinte e um de dano. Então não faz tanta diferença colocar Skull Camp nele. A diferença que faz é ter um seguro contra o Mass Removal. Ganhamos um Plague Mirror. Não muda muito as coisas nessas contas. Quer dizer, ajuda a jogar Skull Clamp e o Plague Mirror no mesmo turno. É jogar e equipar Skull Clamp e Plague Mirror no mesmo turno. Quero caminhar para chegar aqui no Oblivion Sower. Gosto dele. Se você tem seis terrenos na mesa, ele encontra mais uns dois, assim. E oito terrenos é bem confortável. É uma situação confortável para estar. Oponente, terreno virado e passou. Estou com medo de Mess Vermoval da parte dele. Mas vamos lá, a gente tem umas pedrinhas de mana aqui. Dá para baixar o Traxos, sim. Mesmo que ele tenha Mess Vermoval. Dá para ficar tranquilo. Ele não deve ter muitos também, porque eu imagino que seja um deck de criaturas. Não de dano nele. Dois. Tem a Catedral da Guerra. Até esqueci dela. Ela tem exaltado. Próximo turno Skull Clamp, Equipo. Depois baixa o Plague Mirror. Dá para baixar Mind Stone também? Depende. Pilgrim's aí é uma coisa legal também para baixar. Ok. Ele, pelo jeito, vai estar zicado. Ou não. Não, não está. Inclusive, embaralhar o deck para tirar o Drop 8 aí da frente. Legal. Já tem várias cores aí também. Agora sim, ele encontra o terreno no topo. Olha lá. Bom, como é que eu desviro o meu Traxos aqui? Eu não tenho terreno aqui. Então, acho que eu vou de Pilgrim's Eye. Vou com ele mesmo. Pilgrim's Eye. Dá um always yield para isso aqui. Acho que ele não tem interação também. Eu vou atacar só com ele. Ele atropela. Eu vou atacar só com ele. E já vou baixar a Skull Clamp e equipar assim. Porque eu... Isso aqui é poder, né? É poder. Porque eu tenho mais Drops baixos aqui. Então, para mim é importante engatar dano. Apesar de ele... Ele não vai engatar 7, 7 e 7. Ele pode colocar uns Jump Blockers na frente. Então, vamos lá. Uma outra opção é ficar sacrificando essas duas criaturas que eu tenho aqui. Olha, para poder comprar mais cartas com a Skull Clamp. Uma opção bem interessante também. Mas tendo ele aqui... Agora eu sei que ele não vai querer jogar um Mass Removal. E qualquer Spot Removal eu tenho Counter, né? Então, está de boa. Próximo turno eu posso desvirar. Ele está usando a manutenção. Vai buscar alguma coisa. Próximo turno eu posso encontrar um terreno básico e... Pegar o Oblivion Solar. Ué, é isso que ele colocou no topo? Sério? Tá bom. Baixou Catacumbas. Baixou Command Tower. Nossa. Buscou uma Command Tower. Sério, oponente? Não tinha nada melhorzinho, não. Ok. Tiro a Freialise do topo. Colocou Dublin Season. Também não ajuda muito. Cheio de cartafalha nesse deck dele, hein? Não é muito Mude. Ok. Shalai. O que mais? Ele dá Double Block e ainda não é suficiente para matar o meu Trax. Tá bom. Triskelion. Triskelion é legal. Hexproof, mas isso aqui não tem Hexproof. Vamos desvirar nosso Traxius com... Plague Mir. Desviramos. Vamos... Eu vou trocar de lugar para... Para um dos nossos amiguinhos primeiro. Comprar duas cartas. De repente a gente encontra aquele Land Drop que está faltando. Fazer a mesma coisa aqui. Ok. Encontramos um bom Land Drop, inclusive. Duas manas para baixar... Não, perdão. Primeiro equipar aqui. E atacar para 9 novamente. Vamos ver se ele tem alguma interação. Eu tenho o Counter para a interação dele. Não? Então, tá bom. Faltado 7 de vida ou 3 de dano do Comandante. Duas manas para... 7 de vida. Isso aqui é interessante. Mas eu vou baixar Pedra de Mana. Pode ser mais interessante ainda. E passamos. Isso aqui funciona com o Double Season? Sim. Funciona bem. Mas eu não sei se... É o que ele quer fazer. Mesmo que ele fizesse... Eu tinha Duplicante no próximo turno. Tinha... O que? 3x para dar 3 de dano na cara. Mas isso aqui, olha. Isso aqui dá mais 2 de dano. Então... Legal. Funcionou aí. Ser mais agressivo. Contra um deck um tanto justo aí da Sasuke. É isso. Até a próxima. Falou.